Pra mim ainda não caiu a ficha. Assim como muitas vezes eu precisei perguntar, até mesmo me bisiscar e me emocionar, só pelo fato de que essa linda mulher, que hoje escolheu viver uma vida inteira comigo, esse anjo que Deus me enviou, resolveu apostar suas fichas, depositar o seu amor e confiar em mim. Logo eu, que até outro dia não me achava merecedor de nada. Hoje, eu tenho certeza que eu tenho tudo. Você é a portadora dos sorrisos que me cativa e melhora meu dia. Você que eu amo muito e amarei para sempre. Eu encontrei as características que eu me procurava. Eu encontrei um amigo, eu encontrei um companheiro e principalmente, eu encontrei um parceiro para a vida. Porque você é a pessoa que participa das minhas aventuras, topa qualquer coisa. Eu encontrei a pessoa que eu procurava. Prazer, meu amigo, parceiro e para viver o resto da vida comigo. E eu me apaixonei por você, com esse seu jeito. Carinhoso, meigo, brincalhão, sendo quem você é. E você é bem mais do que eu procurava. Eu não sabia que eu ia achar algo tão bom. E eu amo você. Eu amo você. Amém. A autorização do tio e pastor, pode beijar a noite. Amém. Jânio e Carol, aqueles aos quais Deus uniu, nenhum homem os separa. Deus abençoe. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.